Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Valdeci. Hoje quero falar, pessoal, o significado de sonhar com o maribondo morde seu dedo, tá bom? E no sonho você corre. Ou simplesmente sonhar que o maribondo mordeu seu dedo. Eu acredito, pessoal, com o maribondo tipicano, ele pode representar pessoas querendo te fazer mal, entendeu? Pode ser que você se envolve numa situação de conflito com alguma pessoa ou com várias pessoas também e você pode vir a passar por um conflito, entendeu? Esses dias eu tive um sonho com alguém e no sonho eu vi a maribondo mordendo o dedo dele. Eu peguei e avisei pra ele tomar cuidado com situações ruins. Foi justo eu falar, se envolveu em problemas, pessoas querendo bater nele, querendo fazer mal pra ele. Então você também que sonha que maribondo está picando sua mão, você tem que ter cuidado com situações de conflito ou pessoas que possam vir a te fazer mal. Outra interpretação também que liga os sonhos com o maribondo são pessoas extremamente ruins. Pessoas que têm a capacidade, às vezes, de matar, fazer algum tipo de mal pra você. Então você tem que ter cuidado e principalmente evitar conflito com alguma pessoa. Pois pode ser que essa pessoa que você se envolva num conflito possa vir a te fazer mal, entendeu? E geralmente são pessoas perigosas também. Outro significado também que se relaciona a maribondo picando é quando existem pessoas com um nível muito grande de inveja de você. Também pode vir a ter esse tipo de sonho. Mas a possibilidade número um é você se envolver em algum conflito com alguma pessoa que possa vir a te querer fazer mal. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!